Salve meu querido, não esqueça de entrar no grupo oficial do WhatsApp da Global Cards que está na descrição. Lá você vai encontrar mais baratos jogos para Xbox, assinatura Game Pass, Live Gold e muito mais. Link na descrição. E aí beleza, aqui quem fala é o Muka trazendo para você mais um vídeo de corridas online aqui no Foza Horizon 5. E hoje a gente vai trocar uma ideia sobre os assuntos que a gente discute durante as nossas lives da Twitch. Se você não me segue na Twitch, o link está na descrição. Se você é novo no canal, na descrição tem uma lista de dicas do Foza Horizon 5 para ajudar você a melhorar sua experiência aqui no jogo, beleza? E hoje a gente vai falar sobre os conteúdos que a gente suspeitava. Já era para não ter trazido esse conteúdo aqui na semana passada, só que aqui em Goiânia está fazendo um calor suicidante. Então infelizmente não deu para mim gravar muito conteúdo. Mas como você está vendo na imagem, já dá para a gente confirmar que a gente vai ter realmente a Donut Media. No próximo update, o evento sazonal vai ser em homenagem à Donut Media. A gente já falou sobre isso aqui. E se eu não me engano, na última atualização do update, eu mostrei que tinha esses logos da Donut Media também. Só que não estava aparecendo ainda o ícone da Rocket Bunny, que a gente já estava desconfiado. O pessoal já estava comentando aí na semana passada que provavelmente a Rocket Bunny deve voltar. Porque, como eu havia dito antes, os desenvolvedores confirmaram que todo o update eles vão querer trazer para a gente o Body Kit. Eu desconfio que eles vão trazer a Rocket Bunny, mas com os carros que já tem no jogo, tipo o Silvia e o RX-7. Deixe aí nos comentários qual carro que você gostaria que tivesse o kit da Rocket Bunny aqui no jogo. Os que eu gostei muito foi o Silvia, que era do Horizon 3, e o RX-7 também. Eu fico feliz que os desenvolvedores estão cumprindo com o que eles prometeram. Eles disseram que a cada update vão trazer Body Kit para a gente. Então, esses Body Kits vão ajudar os carros a ter mais aderência. Pelo menos a teoria é essa. E os carros que estão vindo com o Body Kit, eles estão tendo mais aderência. Os carros estão ficando um pouco mais competitivos. E eu acredito que eles vão pegar carros que já estão no jogo, para eles não terem aquele trabalho de licenciamento de novos carros. Então, é algo que ajuda eles e ajuda a gente também a ter mais opções de carros. E relacionado a do Notimedia, dá para a gente ver que a gente vai ter um modo historinha, que nem foi do Forza Horizon 1, que agradou poucos. Deixe nos comentários se te agradou ou não. Eu, sinceramente, para quem jogou Horizon 4, pareceu muito um Super 7, né? Porque dava para cortar caminho. Eu esperava um pouco mais. Eu acho que o melhor desse update que está tendo mesmo, assim, lógico, foi bacana a homenagem lá do Horizon 1. Mas, para mim, o que realmente destacou nesse update foi as Batalhas da Meia-Noite, que realmente pareceu muito com o Forza Horizon 3. Os novos carros, principalmente o Dodge Viper, que é o favorito da galera que gosta de correr tanto tração traseira, tração nas quatro. É um carro super apelão, muito fácil de controlar, muito competitivo. E os próximos desafios vão ser interessantes também, principalmente porque a gente vai pegar um novo Koenig Zag, novo entre aspas, né? Mas eu estou torcendo para que o novo Koenig Zag seja um carro muito bom e muito fácil de controlar também. Antes da gente falar mais sobre a Donut Mid, eu não sei se você percebeu, mas nessa nova intro do Forza Horizon 5, que está homenageando o Forza Horizon 1, O pessoal chamou minha atenção porque lá mostra, dá para você ver quando você abrir o Forza Horizon 5, o Pagani Huraia. Eu acho que é assim que pronuncia. É um carro que, se eu não me engano, está no Horizon 4. Aí ele aparece nessa nova intro que está homenageando o Forza Horizon 1. Então, os desenvolvedores devem estar com dificuldade para licenciar esse carro, mas eles conseguiram colocar pelo menos na capa. Tomara que esse carro venha para a gente, para a gente ver se realmente dá para a gente colocar ele na classe S1 aí. Porque eu acho que na classe S2 ele não vai ter aderência suficiente. E vazou também lá no Reddit que na próxima homenagem que vai ser no Horizon 2, então a gente vai ter uma intro homenageando o Forza Horizon 2. Vai dar para ver um Aston Martin Vanquish 2012, que é um carro que é tão parecido com o que a gente tem aqui no jogo que eu achava que ele já estava aqui. Então é outro carro que os desenvolvedores não conseguiram licenciar para a gente andar com eles, mas os arquivos estão no jogo. Voltando a falar sobre a Donut Media, vazou esse ícone nos arquivos do jogo, que é bem parecido com a coleção de carros que a Donut Media tem. Só que se a gente for olhar na nossa telinha, não está dizendo lá que vai ter colecionáveis, que eu acho que esse carro vai ser aqueles colecionáveis que a gente tem que bater. Eu não vi ninguém dizendo que provavelmente a gente vai poder andar com esses carros. Ou então eles desistiram dessa ideia de trazer esses carrinhos para a gente. Há rumores que se aparecer esses carrinhos devem fazer parte de uma expansão, que é um rumor, né? O que o pessoal está falando, a gente não tem nada confirmado. Eu acredito que, assim como eu disse na semana passada, eu acredito que a nova expansão vai ficar lá para janeiro ou fevereiro do ano que vem. Mas eu acho que não vai ter muito a ver com a Donut Media, não. Mas imagina se vier esses carrinhos aí para a gente. O que você acha? Você vai gostar de andar com esses carros? Eu vi que a galera está com mais saudade é do carro do Cyberpunk, né? E do Final Fantasy também. Os representantes da Donut Media disse que os desenvolvedores tinham escaneado o rosto deles. Tomara que traga algo interessante e que não venha tipo um Super 7, né? Que aquela homenagem lá do Foza Horizon 1, 2, 3 e 4... Aquilo lá, cara, é um Super 7 com os elementos de cada um dos Fozas. No final das contas, quem se deu bem nesse update é a galera que gosta do Event Lab. Porque tem muita coisa de cada um dos Fozas. Cara, ontem a gente estava trocando uma ideia sobre a próxima expansão do Foza Horizon 5. Que no finalzinho da live do update dos desenvolvedores eles disseram que ia ser algo muito bacana. Eles sempre falam isso, eles não vão falar que vai ser alguma coisa ruim. Mas eles estão prometendo que vai ser algo mais fantástico do que a expansão da Hot Wheels. Que pra mim foi uma decepção depois da gameplay. A gameplay lá é muito boa. Mas experiência online eu não gostei não. Essa nova expansão, baseado nas informações que a gente pegou naquelas imagens que os desenvolvedores tinham mostrado. Lá, as pistas do que está vindo. Ela deve chegar pra gente em janeiro ou fevereiro. Então se você está esperando alguma expansão esse ano, eu acredito que não vai vir. Só que essa expansão chegando pra gente em janeiro. Eu acredito que o Foza Motorsport novo já vai estar quente. Já vai estar trazendo informações. Porque os desenvolvedores do novo Foza Motorsport prometeram pra gente o lançamento na primavera. Que se eu não me engano a primavera vai até o mês de junho lá nos Estados Unidos. Então eu acredito que vai ser a primeira vez que o Foza Horizon lança algo junto com o Foza Motorsport. Que vai gerar um certo atrito entre aspas né. Eu defendo a ideia que o Foza Horizon foi lançado às pressas por causa dos consoles da nova geração. Não é atoa que o Foza Horizon tem recorde de bug. A experiência online dele é limitada. Então essa expansão tem que ser muito boa pro Foza Horizon não tomar um baque muito forte no lançamento do novo Foza Motorsport. Apesar que se lançar essa expansão em janeiro ou fevereiro. Até mês de junho né. Que é o limite do lançamento previsto pelos desenvolvedores. Dá pra gente curtir muito essa expansão nova aí. Mas eu acredito que se a experiência online continuar do jeito que ela está no momento. Pra quem gosta de corridas. O novo Foza Motorsport vai engolir todo mundo. Até o Foza Horizon 5. Pra quem não tá sabendo o novo Foza Motorsport no final do ano agora. Ele vai entrar em um processo de afinação. Onde os desenvolvedores vão pesquisar possíveis bugs. Pra lançar o jogo o mais perfeito possível. Então a janela de lançamento ainda está aberta aí na primavera do ano que vem. Deixa aí nos comentários você vai jogar os dois ou vai focar só em um jogo. Eu quero jogar os dois. Vou revezar. Porque quanto mais opções de jogos melhor. Vamos finalizar falando sobre o novo Need for Speed. Que tá muito em alto aí. Deixa aí nos comentários qual que é a sua expectativa para esse novo jogo. Que tá sendo desenvolvido aí pela Critérium Games. Durante a semana eles ficam soltando algumas gameplays entre aspas de um minuto. Que não dá pra ver quase nada. Mas eu percebi algumas movimentações dos carros ali que me deixou mais tranquilo. A movimentação tá mais suave. Característica da Critérium Games. E ainda bem que vai dar pra gente tirar aquele monte de efeito que eu achei chatinho. Eu acho que polui muito a tela. E até agora eu não vi ninguém que gostou daquilo. No último clipe que eles lançaram eu vi algumas coisas interessantes. O modo online vai suportar até 16 pessoas. Que é bacana. Mas tem um detalhe que eu não entendi. Só pode entrar num grupo apenas 4 pessoas. Isso é um comboio? E pelo que eu entendi podia entrar 8 pessoas em um grupo do Need for Speed Hit. Se isso só ficar restrito no modo online lá do jogo. Beleza. Agora do lado de fora onde você vai personalizar os eventos. Que eu não sei ainda se dá pra personalizar. Se eu só poder convidar 4 pessoas pro meu comboio. Aí vai ficar complicado. Eu espero que eu esteja errado. Imagina aí. Você só pode chamar 4 pessoas pro seu comboio. Que lá eles chamam de grupo. Tomara que eu esteja entendendo isso mal. Outra coisa que eu achei interessante. É que o Need for Speed vai ter um tipo de jogo. Que vai funcionar durante 4 semanas. Que eu achei muito parecido com os eventos sazonais. Porque você vai ter eventos durante a semana. Aí no sábado vai ter um evento onde você vai pegar um carro. Eu achei muito bacana essa ideia. Parece os eventos sazonais do Forza Horizon. Só que com a característica do Need for Speed. Isso é muito bacana. Porque se a gente for parar pra pensar. Os eventos sazonais. Eles mantêm o jogo vivo. Porque sempre aparece uma nova recompensa pra você pegar. Desafios diferentes pra você fazer. Então eles pegaram uma ideia que já existe. E modificou essa ideia. Achei bacana isso. A campanha do Need for Speed vai ser baseada na jornada do herói. Todo jogo que segue essa ideia. Dá certo. Forza Horizon 1. Ele segue a jornada do herói. O que que é? É um cara que começa lá embaixo. Aí ele tem que subir e subir até ele vencer. É simples e dá certo. Até música segue essa jornada do herói. Então é isso. Se quiser correr comigo. O link da Twitch tá na descrição. Se quiser trocar uma ideia. Você pode me marcar no Twitter. Tem um Instagram também. E se você quiser mais foco. Concentração. Disposição durante o dia. Não esqueça. O link da Overclock tá na descrição. Utiliza meu cupom pra você ter 10% de desconto. E não esquece de me marcar lá no Instagram. Beleza? Até o próximo vídeo. E não esquece de me marcar lá no Instagram.